Eu Poderia Estar Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil Mais que mil Que em qualquer outro lugar Jesus Eu não me canso Eu não me canso Atraído pela Tua presença Não me canso Quantos foram atraídos por esse amor? Atraído pela Tua presença Não me canso Atraído pela Tua presença 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 Ele está aqui, ele está aqui Pegue as suas mãos, pegue as suas mãos Deixa, deixa, deixa ele te levar, deixa ele te levar Você que um dia queimou, você sabe esse lugar Você conhece esse lugar, ele está te chamando Você conhece esse lugar, você que um dia queimou Você que um dia foi um apaixonado Você sabe aonde encontrar o amor que você precisa Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa Você sabe, você encontra nele a cura que você precisa Você encontra a cura que você precisa nele Ele te satisfaz, ele te satisfaz, ele te satisfaz Lá lá, cheira, cala lá 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 Lá lá, cheira, cala lá